Tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer um segundo episódio da série Survival. Eu mineirei um pouquinho em offene. Olha, eu peguei bastante ferro, fiz uma picareta, fiz a minha espada de ferro. Gente, olha, eu encontrei diamante, ouro, redstone e eu já tenho minha cama. Eu fiz isso em offene por enquanto porque... Nem se não, ia dar muito trabalho. Mas hoje o vídeo vai ser de mineração, mas sem mais delongas já dei o seu like para não perder mais nenhum vídeo. Então sem mais delongas, bora para o vídeo, vai! Pronto, galera. Olha. Tadã! Essa aqui é a minha casa. Eu ainda estava no Pacífico. Aqui já tem essas... Algumas coisas aqui no baú. A única coisa que tem é muita pedra e essas coisas aqui. Aqui está a fornalha. E hoje a gente vai pegar mais diamante. Só que eu cheguei de noite não, né? Que agora eu vou tirar do Pacífico. E agora eu já estou mais preparada. Mas primeiro vamos fazer o carvão vegetal. Para a gente fazer uma cama. Ou é uma tocha. Uma cama. A gente já tem uma cama. As espaldeiras. As espaldeiras. Vou fazer mais de um pouco. Está bom. Vamos aqui fazer o carvão vegetal. E quando eu já fiz as tochas, eu já volto com vocês. Voltei, galerinha. Eu fiz 60 tochas aqui. E está aqui de noite. Vamos colocar lá. Não é uma... Só para ficar mais divertido para vocês. Para o vídeo não ser tão inútil. Então vamos dormir, né? Se não, vamos dormir. Porque se não, o zumbi começa a bater na porta. E eu vou ter que matar isso. Ok. Estou vendo se não tem um bicho. Tem uma aranha ali. Se matar ela pode dropar. Fio. Se ela dropar fio. Se ela dropar fio. Droprar. Se ela doprar fio. Eu posso. Fazer um arco. Sua espelhinha aqui, galerinha. É que eu estou ficando com fome já. Agora vamos colocar no normal. Isso. Acho que a gente não vai... A gente não vai poder correr muito, né? Porque eu já achei a bedrock. Por isso que eu conferei. Eu iluminando. Vou fazer esse escadão, né? Dela ou no fimzão. Que é lá na bedrock. Nossa, a gente vai gastar tudo. Os meus tochos. Ai, não gastou. Colocar essas tochas. Aqui também. Deixa eu só colocar ali. Para a gente... Mineirar aqui também. Porque eu já pensei a gente ir mineirando. Eu estava mineirando aqui. Mas eu fiz. Ok, vai ter que ser com essa mesmo, né? Eu não trouxe garotas extras. De pedra. Deixar que eu tenho tanta pedra. Xixi, eu quero encontrar diamante. Mas eu não estou encontrando. Ah, redstone. Boa. Esse vídeo está magnífico. Preva para esse vídeo aqui. Diamante. Gente, eu tenho três diamantes. Nossa, gente. Eu tenho três diamantes. Que bom. Que coisa boa. Gente. Como que pode encontrar diamante assim? Ai, eu encontrei diamante. Eu vou poder fazer uma picareta. Saber que também é bom fazer uma picareta. Que aí eu consigo... Que com a picareta de diamante eu consigo pegar o bisídeo. E se eu pegar o bisídeo, eu posso fazer o portado na área. E se eu for fazer o portado na área, eu posso pegar quatro. Eu vou fazer uma casa nova. Não é verdade. Isso é muito bom. Porém... Porém... Isso é muito bom. Ah, vamos pegar carvão. A gente não precisa, mas vamos pegar um pouquinho, né? O que que custa? O que que custa, né? Pegar carvão aqui. Carvão até que é bom. Da XP. Também é bom pra você. Esquinta as coisas e tal, né? Ok, mas vamos lá ver se aqui desse lado a gente encontra diamante também. Nossa, eu tava cavando, cavando, cavando. Eu nem percebia nada. Seríssimo mesmo. Não percebia nada. Aí eu não tava percebendo nada e eu cheguei na bedrock. Ferro. É muita sorte isso. Sério. Mas eu acho que já tá bom. Só precisava de três diamantes. Não, só precisava. Precisava de um monte. Só que, né? Achei que vai ser difícil de procurar. Então, quando eu subir aqui, eu já voltei. Já subi aqui. Agora eu vou fazer a picareta. Porque agora nós vamos procurar... Cavernas. Agora nós vamos procurar cavernas, né? Para a gente. Eu vou fazer mais tocha, porque minha socha já tá acabando. É, gente. Acho que eu já fiz tocha até demais. Só deixa eu guardar aqui meus minérios. E essas coisas que eu tô com medo de perder. Madeira e pera eu não tem problema se perder porque eu já tenho muito. Mas... Nunca se sabe, né? Então, vamos só com essa. Isso aqui. E pessoal, quando eu encontrar uma caverna, eu já volto. Encontrei aqui, galera. E olha aqui, ó. E olha aqui, ó. Uma caverna. Me iluminando. É, gente. Não tinha nada. Olha que legal. Não tinha nada. Acho que tem outra parte aqui. Tem outra parte? Não, não tem. Gente, então eu já volto de novo. Gente, encontrei e essa parece ser boa. Sério mesmo. Parece muito ser boa. Só que o que eu quero é encontrar diamante. Eu não vou pegar muito. Eu não vou pegar ferro. Que não é isso que eu estou em busca. Ok, ok. Ok, ok. Aqui tem bastante lugar. Para explorar. Vários caminhos aqui, né? Aqui não tem nada. Vários caminhos aqui. Sempre ande com uma espada na mão. Aqui. Pessoal, só que quando eu encontrar aqui. A Bedrock. Eu volto. Desculpa por estar voltando. Mas quando eu encontrar ela, eu volto. Gente, eu voltei Eu não encontrei a obsidia Mas eu encontrei isso Que é um L Isso significa que o Lick tá solto Mas Eu vou fazer o tourzinho Pra casa pra vocês Eu sei que eu já tô voltando Mas eu já volto Quando eu chegar em casa Voltei, galerinha Mas eu vou mostrar ela pra vocês Ela é toda de madeira escura Mas pessoal Desculpa Minha mãe tá falando comigo Mas eu voltei aqui Ela é toda de madeira escura Olha Aqui a porta E aqui O chão também tá feito Porque eu coloquei as tochas Aqui estão os baús E a fornalha Em minha cama Que eu vou dormir agora nela Mais pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu gostei Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhem com seus amigos Mas eu espero que eu encontre a obsidia E se eu encontrar Eu vou avisar pra vocês Então Valeu Falou Tchau Grande beijo Tchau 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 Tchau